Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é um dia muito especial, eu estou muito feliz, pois eu vou voltar aqui a treinar na RP Goleiros. Sim galera, a academia de goleiros aqui em Guarulhos, onde eu já treinava, e depois assim de 4 meses parado, eu estou voltando a treinar e a expectativa é muito grande, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do treino e depois eu venho falar o que eu achei, beleza? Bom pessoal, estou aqui com o professor Alexandre, ele vai dar o treino aqui para a gente e ele vai falar para vocês também os protocolos de segurança que a RP Goleiros está tomando para que todos possam treinar aqui de maneira segura. Bom, é isso aí Du, como você já fez a introdução, realmente nós estamos tomando aqui todas as medidas de prevenção, a utilização de máscara 100% do tempo que a gente está no espaço aqui, então mesmo durante os treinamentos, a água a gente não está compartilhando garrafinhas, o vestiário está com uso limitado também, o próprio distanciamento social durante o treinamento, a gente está tomando esses cuidados também, então está tudo de forma segura, para todo mundo treinar e manter a forma de uma maneira segura aí, é isso aí Du. Maravilha cara, não vejo a hora de treinar, bora para o treino? Vamos embora. Boa, vamos embora. Brava só, Gabriel! Bora! 2! 3! Boa! Boa! Bora! Ixi! Sobe reto! Bora! Boa, Du! Boa, posicionou! Subiu! Boa, Du! 1! 1! 2! Boa! Muito bom! 1! 2! Boa, 3! Boa, retira! Bom! Boa, da vez, Marcos. 5! Deixa eu ver... Boa! 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 Boa, Du! Boa, Du! Boa! 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 Vamos! Excelente! Boa! 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 Coordenou, coordenou! Boa! 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 Coordenou, esquerda, direita Boa! Boa! Boa, boa! Boa! curta, peraça! Boa! Esquerda, direita Boa! Banه a última no Brasil! Coordenou, breita, esquerda Boa! 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 Boa bola, Fabrício. Boa bola, Fabrício. Bora do outro lado. Boa! Boa bola, Du. Muito bom, velho. Boa! Poderou na lateral. Vem no meio. Boa bola, Du. Boa bola, Du. Poderou na lateral. Vem no meio. Caiu. Vai pro outro lado. Vem no meio. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa. Tem prazer. Boa. Boa bola. Boa! Boa, Du! Boa! Boa, Du! Vem Gabriel, vem Gabriel Bora, vamos Boa 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 Bora, vem, Gabriel Vem, Gabriel Boa 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 Posiciona lá Posiciona, travou Boa, essa é o campeão Edu, capricha Lá em cima, no talo, no talo Boa Edu, fazer posição lá Tira, pelo amor de Deus Caraca, eu joguei ali porque é um negócio maior Vamos curtir na direção da bola Vem, vem Bora, curtinho, curtinho Boa, posicionando aí Funcionou Edu Bora, vamos baixo Boa Boa Fabrício, capricha lá Capricha lá Faz ele trabalhar lá também Faz ele fazer a defesa Boa Boa bola Boa Boa Edu Faz ele treinar lá também Boa Treinar no trabalho é esse Boa Edu, capricha lá Boa 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 Edu Boa Bom pessoal, já cheguei em casa, terminei o treino lá da RP Estou bem contente assim de ter voltado a treinar Como é que foi pra mim Eu senti assim, dificuldades né Eu fiz na verdade dois treinos Não foi só aquele que vocês assistiram Eu fiz esse primeiro, que foi de uma hora Que vocês assistiram Depois a minha bateria terminou Acabou Mas eu fiz o treino das seis também O treino da noite Então, eu acabei fazendo dois treinos No primeiro, como vocês viram no vídeo Foi bem tranquilo Eu segurei diversas bolas O primeiro exercício era de dois tempos A gente tinha que fazer dois tempos Depois eu fiz os punhos tudo corretamente Deu tudo certinho E o nível Estava assim, um nível bem tranquilo pra treinar Aí no segundo treino Já subiu demais o nível Porque tinham outros profissionais treinando junto Então, apesar de ser o mesmo exercício Foi assim, um grau de dificuldade muito mais alto O Alexandre começou a chutar muito forte as bolas E eu tive grande dificuldade Então, eu acredito que vai demorar um tempo Pra poder me readaptar ao jogo As condições de jogo Ter as condições ideais Ainda falta bastante Mas eu estou muito feliz de ter voltado Então, segunda-feira eu pretendo voltar a treinar E poder trazer mais conteúdo Aqui pra vocês Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo Deixa aquela curtida Não esquece de deixar a curtida Porque ajuda muito o nosso canal Combinado? E não esquece de se inscrever Se você não é inscrito Fechou? Vejo vocês então no próximo vídeo Tchau!